Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou gerente de conhecimento da Comunitas, gostaria de dar boas-vindas a todos aqui. Estou aqui com as minhas colegas da ENAP, pedir para eles se apresentarem para vocês nessa InfoSession sobre a especialização em gestão pública com foco em governo local oferecida pela ENAP, em parceria com algumas organizações, dentre elas a Comunitas, que hoje está aqui recebendo vocês dentro da nossa plataforma para essa sessão informativa. Bom, eu gostaria de começar a abrir a nossa sessão colocando aqui algumas coisas para todo mundo que está nos ouvindo, só para a gente fazer, organizar o fluxo. Eu vou me apresentar e vou logo em seguida colocar um vídeo do presidente da ENAP, Francisco Gaitani, em que vocês vão ver algumas linhas gerais a respeito do programa, logo depois a ENAP vai fazer uma apresentação a respeito de alguns detalhes do processo seletivo e etc. Em seguida nós vamos abrir para perguntas. Eu só gostaria de pedir para todo mundo que está aí nos ouvindo, que faça, né, essas perguntas no chat, porque a aba que diz perguntas vai ser uma aba dedicada para a interação entre nós aqui na Comunitas com o ENAP, para a gente conseguir fazer aí a moderação dessas perguntas. Além disso, eu queria avisar todo mundo que está aqui, ou que está chegando, né, que o vídeo, esse vídeo dessa InfoSession vai ficar gravado e disponível para todo mundo que quiser assistir, tá bom? A gente vai tentar manter o horário meio de uma hora e espero que responder as perguntas de todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, oi Bruna, aqui quem está falando é Iara, não sei se você já consegue me ver, eu sou Iara Alves, diretora de formação profissional e especialização da Escola Nacional de Administração Pública. A gente vai passar uma apresentação para vocês, para detalhar um pouco mais sobre os módulos dos cursos, os critérios de seleção e um pouco também sobre as disciplinas das áreas. Então, quem depois tiver perguntas, a gente vai abrir ao final. Bom, a especialização é a especialização em gestão pública com ênfase em governo local, como o presidente disse, é uma iniciativa inovadora e inédita para a Escola Nacional de Administração Pública. Somos nós que vamos passar o QPT? Pode passar, por favor? Você pode apertar na sua flechinha aí também. Bom, importante dizer dos parceiros que nós temos para essa especialização, como a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento e Gestão, do Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, PNUD, da ONU e a Comunitas. Com essas parcerias, são todos parceiros que têm o mesmo objetivo, que é aumentar a capacidade dos municípios de planejar, trabalhar com orçamento, ter governança, trabalhar com gestão de riscos, trabalhar com projetos e associada a conhecimentos de gestão pública municipal, gestão metropolitana, infraestrutura local e planejamento territorial. O governo federal pretende, com isso, aproximar dos gestores locais, reforçando as redes entre gestores federais e gestores municipais, reforçar a descentralização de políticas públicas, por meio da descentralização de recursos e, em especial, a rede do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, o CIASC. Vamos lá. O público-alvo são servidores efetivos, ou seja, concursados ou comissionados, ou empregados públicos, empregados públicos municipais, distritais, estaduais ou federais, que estejam em exercício no poder executivo em algum município com mais de 50 mil habitantes. Então, é importante que o servidor esteja em exercício na gestão municipal, não no município, mas na gestão municipal. Os servidores ou empregados de consórcios municipais também são parte do nosso público. Esses consórcios devem ser consórcios que atendam minimamente a um grupo de 50 mil habitantes, somando todos os municípios que participam, e podem ser ocupantes de cargos efetivos ou em comissão, e que estejam em exercício na administração direta ou indireta, municipal ou distrital. Podemos passar. As áreas de concentração, como foi dito no vídeo do presidente, são gestão pública local, gestão metropolitana, planejamento territorial e infraestrutura local. As 120 vagas serão distribuídas nessas quatro áreas de concentração. São, então, uma turma de 40 em cada área, de 30 em cada área de concentração. A distribuição também será feita por macro-regiões, como temos aqui uma distribuição por região nordeste, sudeste, e aqui temos essa região de acordo com a área de concentração. Então, vocês podem visualizar, eu não vou ler todas, mas vocês podem ver, por exemplo, gestão pública municipal, temos oito vagas para a região nordeste, onze vagas para a região sudeste, cinco vagas para a região sul, duas vagas para a região centro-oeste e quatro vagas para a região norte. É importante dizer que essa distribuição foi feita de acordo com o número de municípios acima de 50 mil habitantes, né, por região, de acordo com os dados do IBGE. Gestão pública metropolitana, temos sete nordeste, treze sudeste, sete sul, uma centro-oeste e duas norte. Planejamento territorial, oito nordeste, onze sudeste, cinco sul, duas centro-oeste e quatro norte. Infraestrutura local, temos oito nordeste, onze sudeste, cinco sul, duas centro-oeste e quatro norte. Totalizando 30 em cada uma. Podemos passar. O curso será primeiramente, desculpa, preponderantemente na modalidade presencial com a carga de 400 horas. Essas 400 horas serão divididas entre o módulo básico e o módulo específico que você escolheu no momento da sua, da sua inscrição, quando você escolheu qual a sua área de concentração. Então, se você escolheu a área de concentração, a infraestrutura local, você terá 200 horas do módulo básico, que é a gestão pública, e 200 horas do módulo de infraestrutura local. E assim por diante. O curso está previsto para começar dia 5 de março, na modalidade à distância. Então, todos já saberão se serão aceitos até essa data, e no dia 5 devem começar, já terão recebido o link para fazer, começar o ensino à distância. Dia 19 de março, começamos a aula presencial, aqui na Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília. Você pode ou não ter terminado a fase presencial, a distância, até o dia 19. Necessariamente vai começar no dia 19 para todos os alunos, mesmo aqueles que talvez podem não ter conseguido terminar, poderão terminar essa parte de distância ao longo do curso. As aulas presenciais, repito, serão todas em Brasília. A carga horária semanal é de 40 horas, distribuída nos 5 dias úteis da semana, de segunda a sexta. Teremos aulas de 8h a meio-dia e 14h às 18h. Podemos passar? Bom, vamos falar um pouco sobre os critérios de seleção. Primeiramente, verificaremos quem está habilitado para participar do processo de seleção. Todos devem ter o mínimo do nível superior em instituição reconhecido pelo MEC. Você deverá apresentar aí esse certificado após a sua seleção. Quando você for convocado para a sua matrícula, você vai apresentar o seu certificado de nível superior reconhecido pelo MEC. Você deve ter também 3 anos completos de experiência na administração pública ou no emprego público municipal ou distrital, ou no consórcio, conforme o seu vínculo. É importante que você esteja trabalhando na administração pública. Se você tiver 3 anos de experiência na administração municipal, mas não estiver mais na administração municipal, você não está habilitado para participar. É importante que você apresente a anuência prévia do seu órgão de origem para a frequência ao curso, conforme o termo de autorização assinado pela chefia que está no anexo 2 do edital. Além disso, como já dissemos algumas vezes, você tem que estar em exercício no âmbito do poder executivo na administração pública municipal e o seu município deve ser um município com mais de 50 mil habitantes ou no consórcio público atendendo municípios que, no conjunto, temos mais de 50 mil habitantes. Podemos passar? Então, aqui temos agora o critério que a gente tem para o curso curricular. Se você trabalha em um órgão da administração municipal que está relacionado com a área de planejamento e orçamento, você ganha 5 pontos. Gestão e administração, 5 pontos. Obra e infraestrutura, 5 pontos. Transporte, 5 pontos. Planejamento urbano, 5 pontos. Em qualquer outro órgão, educação, área social, você vai ganhar 1 ponto. Tempo de serviço. Você terá 1 ponto por ano completo de experiência na administração pública municipal, limitado a 15 pontos. Aqui, você vai ganhar de 3 a 15 pontos. Tempo de experiência gerencial. Se você trabalha no serviço municipal e ocupa um cargo gerencial, você também ganha 1 ponto por ano completo de ocupação de cargo comissionado na administração pública municipal, limitado a 15 anos. Temos aqui de 1 a 15 pontos. Podemos passar? Quais são os critérios para a seleção? Então, a INAP vai fazer uma análise do seu currículo, conforme os critérios que foram colocados anteriormente, e da sua carta de intenção. A sua carta de intenção é muito importante para a gente saber a sua capacidade em justificar a importância dessa especialização para a sua atuação no serviço público municipal. Qual é o interesse que o município tem nessa sua formação aqui na INAP? Como essa formação vai contribuir para o fortalecimento da gestão do seu município? É importante que você consiga, nas poucas palavras que você tem para colocar lá, demonstrar o quão importante esse curso será, não só para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional, mas também para a sua atuação e colaboração no serviço público. A pontuação dessa fase, desculpa, ainda não, a pontuação dessa fase será de 20 pontos. Nós conferiremos a pontuação da justificativa contra a trajetória profissional, numa escala de 0 a 10, e para a justificativa da formação acadêmica, a pontuação será conferida de 0 a 10. É importante que você trabalhe nessa carta de intenção, porque ela vai, ela será complementar ao seu currículo. É pela carta de intenção que teremos mais informações sobre o candidato, que poderemos garantir os melhores candidatos para, que serão habilitados para este curso. É importante que você descreva, novamente vou destacar isso, os seus interesses e qual o interesse do município e qual a sua colaboração para a instituição que você trabalha e para o município que você atua. Podemos passar? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a estrutura do curso. Como foi dito antes, teremos um módulo básico de 200 horas. Esse módulo básico de 200 horas será dado para os 120 alunos numa mesma sala na parte da manhã. Esse módulo básico é um módulo que pretende contribuir para a sua atuação como um agente de melhoria na gestão pública. Aqui é um módulo que trabalharemos como articular, gerir, pensar a ação governamental de forma estratégica e inovadora, considerando os desafios da administração pública municipal. Podemos passar? Aqui está, então, a estrutura do módulo básico. Importante dizer que esse módulo básico já começa no dia 5 de março na modalidade à distância. Teremos a introdução ao federalismo e ao federalismo fiscal, introdução ao orçamento público, elaboração e gerência de projetos, que será semipresencial. Você vai começar a parte à distância e depois você continuará aqui presencialmente nessa parte. gestão estratégica de pessoas e planos de carreira. Aqui temos 80 horas que serão cumpridas à distância. Presencialmente, teremos as disciplinas introdução à gestão tributária municipal, controle externo e políticas governamentais, governança e riscos e gestão de mudanças, o papel do município nos objetivos de desenvolvimento sustentável e metodologia e técnicas de pesquisa, totalizando 200 horas. Repetindo, esse módulo é para todas as áreas de concentração. E será aplicado na parte da manhã. Será complementado com algumas palestras pontuais sobre temas que ficaram ainda de fora das disciplinas. Podemos continuar? Aqui vamos falar um pouco da área 1. A área 1, que é a gestão pública municipal, a gente pretende trabalhar aspectos relacionados ao poder público local. Aos instrumentos de planejamento e gestão, temas-chave para boa governança, capacidade de compreender e identificar atores, os instrumentos de trabalho, cursos que estão em jogo no processo de construção e implementação de políticas públicas. Podemos passar? Aqui estão as disciplinas para quem for cursar a área 1. Finanças municipais, gestão da força de trabalho municipal, gestão logística e patrimonial, gestão da informação e comunicação, gestão e governança das organizações públicas locais, contratualização e instrumentos para cooperação com entes não estatais, controle interno da administração pública municipal e processos administrativos na gestão pública. Esse módulo será dado na parte da tarde, somente para os alunos que estão inscritos na área 1. 30 pessoas irão cursar a área 1 na parte da tarde. Depois temos agora a área 2. A área 2 é a gestão metropolitana. A importância dessa, da área 2, é a gente promover a atualização e desenvolvimento das habilidades de técnicos e gestores que fazem parte de municípios que estão, que são integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, na interpretação do marco legal, no uso de ferramentas e instrumentos de planejamento e no aprendizado sobre experiências frente ao processo da urbanização brasileira e da agenda global relacionada às políticas de desenvolvimento. Temos, então, as seguintes disciplinas. Podemos passar? Urbanização brasileira e formação das metrópoles, fundamentos do direito urbanístico, plano de desenvolvimento urbano integrado para regiões metropolitanas, gestão, planejamento e ordenamento do território metropolitano, contra a atualização e instrumentos para cooperação, parcerias, consórcios e associações metropolitanas, saneamento e gestão de recursos hídricos, transporte e mobilidade urbana, segurança pública no contexto das regiões metropolitanas, saúde e organização do SUS em regiões metropolitanas e tópicos especiais, o futuro das metrópoles e das cidades estratégicas. 200 horas. Então, esse é o módulo da área 2, em que 30 pessoas serão selecionadas para cursar a área 2, também na parte da tarde. Agora, vamos para a área 3. A área 3 é o planejamento territorial. A gente pretende propiciar o incremento das capacidades dos municípios para a gestão de seus territórios, sob a perspectiva do planejamento, com base em critérios e condicionantes sociais, ambientais e econômicos, a partir do uso eficiente de instrumentos legais, metodológicos e tecnológicos, orientando o ordenamento territorial para o desenvolvimento sustentável local. Com isso, ofereceremos as seguintes disciplinas. Por favor, passe. Planejamento territorial e ambiental municipal, participação social no desenvolvimento local, legislação urbanística, plano diretor municipal, plano de saneamento municipal, plano de transporte e mobilidade urbana municipal, geotecnologia, informação e planejamento do território. E, tópicos especiais, teremos planejamento e novas formas de uso do território. Uma carga horária de 200 horas que serão dadas aos alunos que forem selecionados para a área 3. Uma turma de 30 alunos cursarão a área 3 no período da tarde. Agora, vamos para a área 4. A área 4 é a infraestrutura local. Em função das responsabilidades dos municípios na prestação de serviços públicos, principalmente aqueles afetos ao provimento da infraestrutura urbana, pretendemos fortalecer as capacidades dos técnicos municipais, seja no que tange aos aspectos institucionais associados à gestão de cada sistema, seja nos aspectos técnicos, que condicionam a eficácia na prestação destes serviços. Ofereceremos as seguintes disciplinas para chegar a esse objetivo. Pode passar? Competências municipais para a prestação de serviços públicos, licitação de obras e serviços, gestão e fiscalização de contratos, sistema de saneamento básico, marco legal e instrumentos de gestão, gestão dos serviços associados a resíduos sólidos, gestão e planejamento do consumo de energia elétrica, estruturação do transporte no município, gestão e produção de espaços de uso público, mudanças climáticas e gestão de riscos, e concessões e PPPs como elementos viabilizadores de projetos de infraestrutura urbana. 200 horas, que serão cursadas pelos 30 alunos selecionados para a área 4, no período da tarde. Então, relembrando, no período da manhã, vocês cursarão juntos os 120 alunos, o módulo básico. No período da tarde, serão divididos em 4 turmas de 30 alunos, cada um cursará a área escolhida no momento da sua inscrição, para a qual você terá sido selecionado. Podemos passar? É isso. Agora, vamos abrir para perguntas, que a gente agora tem ainda uns 35 minutos para responder as perguntas. Então, querida, a gente recebeu um monte de perguntas aqui no chat e também pela via da aba das perguntas. O pessoal está bem animado ali, escrevendo. Eu vou ler uma primeira que chegou aqui, que eu acho que é bem relevante, e aí a gente vai continuando, de qualquer modo, só avisando para quem chegou agora. Vocês vão receber no final da sessão um e-mail que vai ter o link da sessão gravada e vocês vão também poder seguir aí o contato através dos outros canais da ENAP, tá? Então, tem uma pessoa, a Daniela, está perguntando sobre... Ela está dizendo que ela, enfim, sobre o apoio técnico financeiro, ela trabalha com o apoio técnico financeiro em obras de saneamento básico e ambiental para municípios do estado do Mato Grosso, e tem mais de 20 anos de serviço público e ocupando função gratificada. Ela gostaria de saber se ela está configurada como um público-alvo para a pós-graduação. Ela trabalha para o município? Isso. Não, ela trabalha prestando o serviço. Daniela, você pode esclarecer a sua pergunta? E você... Daniela, você é servidora municipal ou você trabalha para o estado ou para o governo do município? Talvez ela esteja no... Bom, mas é importante eu destacar isso porque essa dúvida tem sido de algumas pessoas. No município, nós temos, às vezes, servidores estaduais que estejam prestando o serviço, mas não estão vinculados ao município, e temos, às vezes, servidores federais que estão em órgãos federais que estão localizados em algum município. Essas pessoas não são o nosso público-alvo. Agora, se você pode ser uma servidora estadual ou federal que foi cedida para o município e você está trabalhando na administração municipal, aí você tem um vínculo com a gestão municipal por meio de alguma função gratificada, aí, sim, você é o nosso público-alvo. Porque o público-alvo é de pessoas que estejam atuando na gestão municipal. Acho que... Espero que tenha dado para entender. Querida, você consegue... Aí, na tela, você consegue também ler as perguntas na aba que diz perguntas, logo ao lado do chat, tá? Não tem. Ali, ali a gente está selecionando as perguntas, compilando as perguntas para serem respondidas. A próxima diz respeito à duração total do curso e as informações sobre o alojamento, refeitório, custos, etc. Bom, o curso iniciará no dia 19 de março e, de acordo com o nosso calendário acadêmico, as aulas irão até o dia 31 de maio. Não havendo nenhuma intercorrência, será mantido este calendário. As pessoas que estão se inscrevendo, no momento da inscrição, a gente pediu que elas nos informem se elas estão interessadas em ficar no nosso alojamento. A ENAP dispõe de um alojamento, quarto podendo ser triplo ou quádruplo, ou duplo. E esses quartos serão disponibilizados para todas as pessoas que informarem para a gente no momento da inscrição que querem usar o alojamento. Será disponibilizado gratuitamente, sem nenhum custo, para o gestor municipal. O curso também não tem custo para o gestor municipal e o auxílio financeiro é um auxílio que pretende ser um auxílio para a sua alimentação. e para o seu eventual transporte até Brasília, seja ele de ônibus ou de avião, vai depender da sua distância e também da sua capacidade. Porque o valor, o auxílio financeiro é único para todas as pessoas. A ENAP dispõe de refeitório, tem um restaurante que funciona no horário do almoço. Ela abre de manhã e fica até nove horas da noite. Temos também alguns restaurantes próximos da escola, mas eu acredito que a escola dispõe de uma boa estrutura e com os preços daqui, normalmente, são preços mais razoáveis, que inclusive muita gente vem almoçar na escola, pessoas que trabalham mais próximas, devido ao nosso preço, que é um preço mais baixo por ser um órgão público. Perfeito. Tem uma pergunta bem específica aqui que é interessante sobre uma pessoa de um município que tem 30 mil habitantes, mas que faz parte de um consórcio intermunicipal que supera a exigência dos 50 mil habitantes. Ela estaria habilitada? É a Stacey Camila que está perguntando. Ela está habilitada se ela trabalha para o consórcio. Certo. Se ela for uma servidora que está trabalhando para o consórcio, que atende a esses municípios, ela está habilitada. Se não, ela, infelizmente, ela não está habilitada. Os servidores de municípios têm que estar em municípios acima de 50 mil habitantes. E servidores de consórcio, o consórcio tem que atender 50 mil habitantes. Perfeito. Uma outra pergunta que também é específica, mas que diz respeito à situação de uma autarquia. Uma pessoa pergunta sobre a possibilidade de um servidor federal do Poder Executivo que está trabalhando numa autarquia, o FRRJ, localizada no município de Seropédica. Entra no público-alvo? Não, porque ele está trabalhando para a autarquia federal. Se ele fosse da autarquia, mas estivesse cedido para a gestão municipal, ele seria. Mas ele está na, pelo que eu entendi, ele trabalha na autarquia que está localizada em um determinado município. Então, ele não é. Certo. Tem uma pergunta aqui que diz respeito também à liberação, né, do servidor para o trabalho. Como vai funcionar esse sistema? Há uma declaração aqui de equipe de pessoas que foram liberadas, mas que acham que a prefeitura não conseguirá dar liberação por um período mais longo. E se há uma... Pode continuar, Bruna. Não, é isso. Aí ela pergunta se a prefeitura tem algum tipo de obrigação em relação a isso. Essa é a pergunta, assim, compilando algumas perguntas que chegaram, né? Não, a prefeitura não tem obrigação de te liberar. Você está participando de um processo de seleção para fazer uma pós-graduação. Claro que é seu interesse, pode ser de interesse da prefeitura, mas o chefe tem um descricionário do chefe se ele vai te liberar ou não. Então, você deve conversar com a sua chefia, explicar, justificar a importância desse curso para você e no momento da inscrição você já tem que apresentar a anuência prévia do seu chefe que você será liberado para fazer o curso. Se você não apresentar, a gente nem vai analisar o seu... você nem fará parte do processo seletivo. Tá ótimo. Eu acho que tem mais alguma outra pergunta aqui que seja que não tenha sido... Dentre as que estão na aba das perguntas, né? Que não tenha sido respondida. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da orientação do TCC também, se é um... Como é que vai ser feita e os professores que serão dedicados a isso? Tá, já posso falar sobre isso. Após a finalização da parte presencial, os alunos terão 120 dias para a entrega do TCC. Durante a estadia deles em Brasília, aqui na ENAP, eles já irão ter acesso aos orientadores do curso, do TCC. No último mês, os orientadores serão definidos, eles já terão a oportunidade de ter encontro com o orientador. Após a fase presencial, os alunos poderão ter contato com o orientador, dependendo de onde eles estiverem, e o orientador também, esse contato poderá ser à distância, por meio de videoconferência ou telefone, como isso será combinado entre os alunos e o orientador. Mas o orientador deverá acompanhar a elaboração do TCC durante os 120 dias. Eles terão para entrega de trabalho. Nós temos aqui uma coisa importante dizer que quando eles saírem daqui, eles já terão feito e apresentado para a gente o pré-projeto. O pré-projeto será elaborado durante a estadia deles aqui e apresentado, aprovado, para que eles possam continuar durante os 120 dias e a entrega será uma entrega à distância. Eles não terão que vir à Brasília para entregar o TCC. Tem uma secretária municipal de saúde perguntando que ela é secretária municipal de saúde de Caruaru desde 2017, desde janeiro de 2017, com mais de 20 anos de experiência em saúde pública na gestão estadual. Ela pergunta se isso faz com que não seja habilitada. Eu confesso desconhecer o número total de habitantes de Caruaru, eu vou só avaliar aqui para ver se seria um impedimento, mas enquanto isso você já pode responder, por favor. É a Ana Maria Albuquerque. Só que ela só está no município desde janeiro de 2017, só tem um ano, né? Os 20 anos de experiência em saúde pública na gestão estadual, exato. Não, 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 são três anos na municipal, né? Não, 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 é outra, é outra. Ela não está abilitada. Ela está secretária em saúde, mas ela tem 20 anos de experiência na gestão estadual. Bom, Ana Maria, eu estava lendo aqui a sua pergunta no chat e a exigência é que seja três anos na administração municipal. Como a sua outra experiência é no estado, você não está habilitada, porque você só tem um ano de experiência municipal. Se você conseguir comprovar que teve algum outro momento, outros anos que você possa ter trabalhado na administração municipal, você será sim habilitada, mas só com essa informação que nós temos, não. Perfeito. Está chegando também algumas perguntas relativas a alguma flexibilidade em relação ao programa, por exemplo, ah, tenho como fazer aulas nos sábados, ou tenho como fazer a aula num mês e dar um intervalo, eu gostaria que você se posicionasse em relação a isso, eu estou pedindo várias perguntas. O programa é fechado, são turmas fechadas, completas, quem perder a aula será excluído do curso. O nosso regulamento, nós temos um regulamento que exige a presença mínima de 75%, então, quem perder mais de 25% das aulas presenciais não poderão frequentar mais. As aulas serão de segunda a sexta, a gente, pode ser que a gente coloque alguma palestra ou algum evento no sábado, mas a princípio as aulas são de segunda a sexta. Perfeito. Tem uma pergunta chegando aqui sobre você já tem um número de inscritos que eu não não sei se eu entendi muito bem o interesse, mas é uma outra pergunta que chegou também. Tem um... Bom, eu posso informar que o número de inscritos está bem acima do que a gente achou que teria, ainda mais por ser um... A gente ter divulgado num período de férias, né, de muitos servidores, férias escolares, então, está acima de 1.500, né, com alguma... alguma prioridade para uma área ou outra. Certo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui chegando, que seja também que... de, né, comum, assim, a todos. Tem uma que fala sobre o impedimento de continuar recebendo salário ainda com a ajuda de custo da ENAP. Não, bom, aí é uma política do município, a gente não interfere na política municipal, então, algumas pessoas têm a prerrogativa de tirar uma licença, capacitação, depende da política de recursos de recursos humanos e poderia continuar recebendo, outras não, então, a gente realmente não interfere nesse ponto. Por isso, a gente está oferecendo o alojamento, estamos oferecendo um auxílio financeiro para que quem não tenha a possibilidade de ter o salário, tenha, pelo menos, como está em Brasília nesse tempo. certo, tem algumas pessoas que estão relatando em relação a ENAP não tem entendimento, que você tem que, você tem que estar aqui. Qual que é a outra coisa? O valor do auxílio é 3.900 para todo o período, não é 3.900 por mês, é para todo o período. Esse é um auxílio que será depositado na conta bancária dos alunos que forem selecionados. Esse auxílio, se o aluno não frequentar o curso, ele deverá devolver esse recurso para a administração pública. Certo, você já vai ter um processo também de prestação de contas disso, é isso. A única prestação de contas dele é estar aqui. Se ele, ele não precisa me comprovar se ele comprou passagem de avião, se ele comprou passagem de ônibus, se ele almoçou, se não almoçou, a única coisa é que ele precisa frequentar o curso. Se ele frequentar o curso até o final, a gente não tem nenhum, nada que perguntar para ele sobre o auxílio financeiro. Agora, se ele não frequentar o curso, se ele por algum motivo for afastado do curso, ele terá que devolver o recurso. Certo. Tem uma outra pergunta relativa ao, a carta de intenções. Existe algum tipo de orientação específico, seja no edital, no edital e que vocês exijam a respeito disso? O site onde tem as informações para a inscrição, tem as informações sobre a carta de intenções, mas, como eu já disse, o importante é que você, se eu não me engano, são 200 caracteres? 400? 4.500. 4.500 caracteres, possa expressar qual é o seu interesse, qual é a sua trajetória profissional, qual é a sua colaboração para o seu município fazendo essa especialização. Não, não poupe seu tempo fazendo a carta de intenções. A parte do currículo, ela é uma parte muito objetiva, né, você ganha cinco pontos se trabalhar em uma das áreas que estão listadas no edital, você ganha um ponto por tempo de experiência, seja no cargo efetivo ou no cargo de comissão, mas a sua carta de intenções é que a gente realmente vai conhecer melhor você e saber qual é o seu potencial para fazer uma diferença no seu município. Certo, bom, acho que muitas respostas podem ser encontradas. Estou ouvindo uma outra pergunta, Bruna, novamente sobre o auxílio financeiro, uma pessoa está dizendo que é em duas partes, sim, é em duas partes, mas é os 3.900 em duas vezes, tá, a gente faz um primeiro depósito para os alunos poderem financiar o seu transporte e no outro mês a gente faz um segundo depósito para ter certeza de que aqueles que já, que a gente fez a primeira parcela, tenham vindo para a especialização. Certo, não surgiu nenhuma pergunta aqui, mas eu acho que antes da gente encerrar, seria legal se você pudesse só reforçar ou talvez falar um pouco sobre a questão das concentrações, como é que vai ser essa separação entre um grupo, o grupo das aulas, né, comuns a todas as concentrações e os demais. Se você pudesse só elaborar um pouquinho mais, que não chegou nenhuma pergunta a respeito disso, acho que deve ser uma uma questão para algumas pessoas. Todas as aulas ocorrerão de segunda a sexta, no período da manhã, os 120 alunos estarão reunidos numa sala grande para o módulo de gestão pública básica. Esse módulo, ele terá sido iniciado à distância, 80 horas, e vai continuar presencial a partir do dia 19. 19. Então, nesse período da manhã, os 120 alunos das quatro áreas de concentração estão reunidos numa mesma sala básica. No período da tarde após o almoço, as quatro áreas de concentração são divididas em quatro turmas, que já foi definida na inscrição, né, então, as quatro turmas já são definidas no momento da inscrição, a gente vai fazer a sua seleção de acordo com a área de concentração que você escolheu, você não pode mudar a área de concentração, então, vão para quatro salas diferentes, no período da tarde, a gente vai ter quatro turmas paralelas cursando as áreas de concentração escolhidas. Eu não sei se era isso que você esperava, Bruna, é isso? Para mim, sim. Você pode repetir as áreas das concentrações? A área de concentração um é a gestão pública municipal, que é um módulo mais amplo sobre gestão, o segundo sobre gestão pública municipal metropolitana, que é gestão metropolitana, desculpa, que vamos tratar de aspectos mais relativos a municípios, a realidade de municípios que são, estão em regiões metropolitanas. Número três, temos a área de planejamento territorial e quatro, infraestrutura local, que está relacionado pessoas que trabalham em projetos de infraestrutura, como transporte, saneamento, compras, entre outros. Certo. Isso deve ser declarado na hora do, já nessa inscrição, a concentração desejada, certo? Já na, isso. No momento da inscrição, ele vai escolher qual é a área de concentração e lá na ficha de inscrição, que é eletrônica por meio do nosso site, tem dizendo que você não pode mudar a sua área de concentração depois que você finalizar a sua inscrição. Se você fizer mais de uma inscrição em mais de uma área de concentração, isso não será considerado. certo. A gente ainda tem cerca de dez minutos dentro do horário que a gente colocou como definido para essa sessão de informações. Se tiver alguma pergunta que não esteja respondida nem ao longo da apresentação, as demais eu acredito que a gente tenha realmente atendido aqui. E está surgindo inclusive algumas sugestões, né? Então, acho que é válido a gente cumprir com os próximos dez minutos. Tá bom. Alguém gostaria de complementar? Alguma informação aqui? Ainda tem algumas questões relativas ao servidor público federal que atua em constante parceria com os municípios, seria público-alvo? Acho que você já respondeu que não, né? Porque é um... É importante destacar que o servidor, público federal ou estadual, ele deve estar com vínculo com o município. Há casos de servidores públicos que são cedidos para o município e aí ele está trabalhando na gestão pública municipal. Então, nesse caso, ele é o público-alvo, mas se ele tem trabalho com o município ou se ele está trabalhando no município e não tem nenhum vínculo com a gestão pública, com o poder executivo municipal, ele não é público-alvo. Certo, tem uma questão aqui do valor alimentação e estadia, ou temos que usar tal valor para... Existe alguma... Não lembro, você respondeu a respeito do custeio, a respeito da... A estadia é no alojamento da ENAP, então você vai receber, se você for selecionado, você vai poder ficar gratuitamente no alojamento da escola, que é um quarto, triplo ou quádruplo, com banheiro privativo para todos, mas se você ficar fora da ENAP, nós não custeamos essa estadia. A gente simplesmente cede o nosso alojamento para quem informar que quer ficar no nosso alojamento durante o momento de inscrição. O custeio, o auxílio financeiro que a gente está dando de R$ 3.900, ele é livre para você utilizar no seu transporte e na sua alimentação. Certo. Está surgindo aqui algumas perguntas, inclusive, algumas sugestões de abordagens que a ENAP poderia ter dado ou, eventualmente, em algum momento, dar. Acho que também vale salientar, como você, no vídeo do Chico, também fica claro, essa possibilidade de fazer outros programas desse tipo voltados para os municípios. E outra... eu estou vendo, estou dando uma olhadinha aqui no chat agora, eu vi que tem algumas sugestões de aulas regionais, quem está falando isso é o João Tomaz, né? João Tomaz, a gente discutiu muito essa possibilidade de a gente ter algumas aulas presenciais em alguns polos regionais, a gente só demoraria um pouco mais para conseguir colocar esse carro na rua agora. Então, foi uma possibilidade que a gente acha que, claro, você está certo, seria ideal, mas a gente não conseguiria colocar o carro na rua nesse ano, nesse início de ano, se fosse considerar essa possibilidade. Queremos, então, agora testar, pelo menos, estando todos concentrados aqui em Brasília, na escola, se a gente tiver aqui um pouco desse controle para a gente testar a nossa metodologia, testar os conteúdos, a gente achou que seria mais simples e a gente conseguia fazer ainda esse ano. É uma primeira iniciativa, estamos abertos para todas as sugestões que virão dos alunos durante o curso, que já estamos recebendo agora durante o período de inscrição, e esperamos que seja uma iniciativa bem sucedida para que a gente possa oferecer em outros momentos, em outros anos, e que passe a ser uma oferta constante da escola. Legal, e também... Legal, e também... Está dando um eco agora. Eu acho que também, com base nas sugestões que estão chegando, inclusive aqui a sugestão bacana que chegou da Ana, a INAP tem uma biblioteca ampla, tem um online, tem uma série de outros cursos que são oferecidos sistematicamente voltados para os servidores públicos federais, surgiu realmente muitos interessados, e nós esperamos que cada vez mais surja esse trabalho junto aos municípios, seja na modalidade clusterizada regional, seja na modalidade direta, seja na modalidade em Brasília, realmente a gente entende que a demanda está sendo grande e importante. O apontamento da Ana, acho que é da Secretária de Saúde de Caruaru, acho que é importante também ser levado em consideração, mas também que a secretária, assim como outras aqui dentro, saibam que se talvez ela não seja exatamente o público-alvo comum, uma líder estratégica que não pode se ausentar por 70 dias, ou uma pessoa que não tem os anos necessários de experiência na gestão municipal, mas que talvez existam pessoas de nível mais tático, menos estratégico na sua gestão que podem estar se inscrevendo para essa primeira modalidade da especialização. A gente tem cinco minutinhos, então antes de eu passar de novo a palavra para a Enap, eu só queria encerrar dizendo que uma das coisas que deixa a comunitas hoje muito feliz sobre a parceria é que muitos dos casos que a gente tem na plataforma Rede Juntos, que é o local onde vocês fizeram a inscrição para o curso, eles vão estar a serviço de todos vocês, está lá, está aberto, são casos todos sistematizados, baseados em experiências que já foram implementadas em outros municípios da nossa rede e é um local aberto para perguntas, tem experiência sobre escritórios de gerenciamento de projetos, gestão em saúde pública, inovação na gestão de TI, tem muito material lá dentro, tudo baseado em trilhos de conhecimento, boas práticas da gestão municipal, conteúdo produzido por quem já aplicou aquele conhecimento na prática e o nosso objetivo é estar constantemente atualizando ele, então ficou convite para todo mundo que está aqui, que se inscreveu, que visite a plataforma e que visite essa plataforma também ao longo do curso e nós vamos continuar juntos. Vou voltar a palavra para você, acho que já encerrou aqui, deixa eu só dar uma olhadinha rápida se chegou alguma outra pergunta muito imprescindível, senão a gente já pode encerrar e esperar que todos encerrem também essas inscrições a tempo. Agradecer a todos, a vocês que estiveram aqui com a gente hoje para esclarecer dúvidas, dizer que a Inap se sente muito feliz e honrada por ter tanto interesse nessa especialização que é a nossa primeira iniciativa voltada para gestores municipais, a Inap já tem uma larga experiência em excelência com a formação de servidores públicos federais e agora a gente é a nossa primeira realmente tentativa de chegar nos gestores municipais, por isso a gente teve que fazer um recorte, eu sinto muito que a gente não possa atender a todos que estão interessados, a gente teve que fazer um recorte para conseguir atender de maneira mais ampla todos os municípios das diferentes regiões, mas eu gostaria de dizer que nós também temos a nossa escola virtual de governo, a EVG, que tem cursos gratuitos e disponíveis à distância e que a gente também vai começar, além de esperarmos trabalhar com outras propostas de especialização de modo semipresencial para municípios, também estamos trabalhando com a possibilidade de especialização à distância e que fiquem atentos, a INAP está trabalhando junto do governo federal, junto do terceiro setor, junto das instituições que têm todo o interesse em fortalecer a gestão municipal. Agradeço a Comunitas por essa parceria que tem sido muito importante, parabenizar pelo trabalho de vocês junto aos municípios e esperamos ver vários de vocês que estiveram aqui hoje com a gente aqui no dia 19 de março. Isso aí, as inscrições vão até o dia 6, né? Tem que correr então para... E bem acaba, gente, dia 6, sem chance de prorrogação porque já temos muitos inscritos e pouco tempo para selecionar, então, por favor, se você tem interesse, se dedique este fim de semana, trabalhe na sua carta de intenções para que a gente tenha você aqui junto da gente no dia 19 presencialmente. Isso aí, galera, passar o carnaval já com isso feito e esperando o resultado, né? Isso mesmo. Então, gente, muito obrigada em nome da Comunitas aqui, eu agradeço imensamente a presença de todo mundo, desejo boa sorte a todos e espero ver todos aí no... Alguns destes que estão aqui no dia 19 lá na ENAP, parabéns de novo para a ENAP, eu espero que seja o primeiro de muitos no trabalho em direção ao fortalecimento da gestão pública municipal. Obrigada, gente. Obrigada. E o nosso e-mail para dúvidas foi colocado aí no chat, é governolocal arroba enap.gov.br. Um abraço. Exatamente, vai estar o vídeo daqui a pouco na caixinha de e-mail de vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.